Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre investigação social. Será que você pode reprovar na investigação social apenas por ter um parente ou um vizinho, por exemplo, que é usuário de drogas? Ter um primo que possui antecedente criminal pode tirar de você o sonho de se tornar um policial militar? O item 6.13 do capítulo 12 do edital de soldado fala justamente sobre isso e você vai entender melhor esse assunto no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo de hoje eu só queria falar que no último vídeo que eu postei falando da investigação social eu deixei um link que acabou dando um erro hoje, nessa quinta-feira, mas eu já corrigi esse link e ele já está funcionando normalmente. Esse link era para um vídeo onde eu falo sobre o passo a passo do preenchimento do formulário da investigação social. Explicando questão por questão como preencher, o que pode reprovar, enfim. Eu também vou deixar o link desse vídeo referente ao passo a passo do preenchimento na descrição do vídeo de hoje, tá? Mas não precisa clicar agora, pode ficar tranquilo, assiste o vídeo aí até o final. No final do vídeo eu te lembro de novo, para você não esquecer, clicar aí no link e conferir o vídeo onde eu vou falar sobre esse passo a passo do preenchimento do formulário da investigação social. Mas agora vamos começar aí o vídeo de hoje falando sobre essa reprovação prevista no item 6.13. Bora começar. Bom, como eu comentei, eu postei um vídeo nessa semana falando sobre investigação social. No vídeo que eu postei nessa semana eu falei sobre como a PM sai para buscar informações a respeito da vida do candidato, quais são as informações que são relevantes, que são importantes, e também o que pode reprovar um candidato na etapa de investigação social. Mostrei no vídeo, inclusive, os vários e vários tópicos ali, que são os itens reprováveis, tudo que pode reprovar você na etapa de investigação social. Nesse vídeo você entendeu que a polícia militar, ela não vai se preocupar apenas com o antecedente criminal. Não é só isso que reprova na etapa de investigação social. Só alguém que tenha passagem pela polícia, alguém envolvido com drogas, com criminalidade. Não é só isso. Existem muitas outras coisas ali que podem reprovar um candidato na etapa de investigação social. Mas isso tudo eu já expliquei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, depois você confere. Eu vou deixar o link dele também na descrição e no card que vai aparecer aqui em cima agora, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube. Então, no capítulo 12 do edital, que fala sobre investigação social, nós temos ali o item 6, que fala sobre todos os itens reprováveis. Um desses itens é o 6.13. Dá uma olhadinha só qual é o item de reprovação previsto no edital, lá no item 6.13. Olha só. Pessoa que mantém a relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas. Inclusive, esse é um dos motivos que mais reprova na investigação social, tá, pessoal? Esse motivo e a omissão de dados também. A omissão de dados previsto aí no item 6.32. Dá uma olhada só o que diz, então, o item 6.32. Olha só, reprova, né, o candidato que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declara informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do formulário desta etapa. Desídia, no caso, né, pessoal, é aquele candidato que revela, assim, falta de zelo, sabe, desleixo durante o preenchimento do formulário. Aquele candidato que você não, não é que você omitiu intencionalmente porque quis omitir, mas também você não foi atrás das informações, né? Não houve esse zelo, esse cuidado, esse esforço pra você realmente buscar as informações que foram solicitadas. Então, isso dá na mesma, né? Se você realmente não buscar as informações e, por conta disso, deixar de preencher, você também entra aqui no item 6.32. Tanto faz omitir de forma intencional ou você acabar omitindo porque naquele momento você não tinha as informações, mas tinha como conseguir e você não foi atrás, então você reprova no mesmo item. Então, esses dois itens são importantes pro vídeo de hoje. Isso porque tem alguns candidatos que, às vezes, tem aquele primo distante, sabe? Ou aquela pessoa que mora ali na mesma rua, que é usuário de drogas, por exemplo, mas o candidato, ele acaba não relatando isso no formulário. Ele acaba não preenchendo, informando essa pessoa no formulário da investigação social. Quando a PM descobre sobre tal pessoa, ela vai lá e reprova esse candidato pela omissão. No formulário, pessoal, não diz pra você relatar apenas parentes próximos ou amigos íntimos, por exemplo. Não é isso que diz no formulário. Na questão 31 do formulário, por exemplo, olha só o que diz a questão 31 do formulário. Você conhece alguém, possui algum amigo ou se relacionou ou relaciona afetivamente com alguém que fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita? Drogas. Então, pode perceber que na pergunta, em nenhum momento, diz que é pra relatar apenas amigo íntimo ou familiar próximo. Se você conhecer alguém, você já tem que relatar nessa questão. Por exemplo, quando você não coloca, você já corre o risco de reprovar pela omissão. Conhecer alguém pode ser aquele carinha que mora lá na tua rua e todo mundo sabe que ele é drogado. Concorda comigo? Isso daí já é conhecer alguém envolvido realmente com uso de droga. Então, se você deixa de preencher, a PM te reprova depois por omissão. Agora, o grande X da questão aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você relata no formulário essa pessoa, seja relacionado a uso de drogas ou antecedente criminal, o conceito é o mesmo. Quando você relata essa pessoa no formulário, será que a PM te reprova por conta do item 6.13 que eu comentei? E a resposta é depende. Depende de como você explicou isso durante o preenchimento do formulário, tá? Pessoal, o preenchimento do formulário é o mais importante. É aqui que você vai explicar cada caso, cada situação pra PM. Se preencher de qualquer jeito, corre o risco de reprovar sim, tá? Ter um primo ou vizinho com problema ligado a drogas, por exemplo, não vai te reprovar no concurso se você preencher corretamente e deixar claro que não tem qualquer contato, convivência com essa pessoa. Mas, além disso, é claro que outros cuidados também precisam ser tomados, né? Como, por exemplo, foto em rede social, ou até mesmo frequentar aquelas festinhas de aniversário na casa dessas pessoas. Isso daí são coisas que você também precisa evitar, porque é um contato. Não deixa de ser uma certa convivência que pode estar te reprovando. Qualquer tipo de contato, de convivência com essas pessoas, podem te reprovar conforme previsto ali no edital. Mas, se você não tem nenhum tipo de contato ou convivência com essas pessoas, é só explicar isso direitinho no formulário pra deixar claro mesmo essa informação, que não tem problema. Tá tudo certo e não tem motivo nenhum pra você reprovar, simplesmente pelo fato de saber que o vizinho A, o vizinho B, ou aquele primo que você nunca vê na vida, é usuário de drogas. O problema é justamente o quê? O contato ou a convivência que você tenha com essas pessoas. Então, cuidado na hora de preencher, porque não adianta nada. Você preencher o formulário de investigação social com pressa, fazer o negócio de qualquer jeito e entregar, porque depois que você entregar, vai ficar com a polícia militar por meses e, às vezes, no final, isso pode custar sua vaga. E falando em preencher o formulário, agora sim eu vou te lembrar de novo daquele outro vídeo que eu comentei, que é um vídeo onde eu falo sobre o passo a passo. Esse passo a passo do preenchimento do formulário de investigação social que eu já comentei lá no início do vídeo com vocês. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. É fundamental você clicar no link e assistir esse vídeo depois, que ali eu vou explicar melhor pra vocês, referente a esse passo a passo durante o preenchimento. Questão por questão, em cada uma delas, o que você tem que tomar cuidado, o que pode te reprovar, qual a melhor forma de você preencher e explicar tal assunto. Enfim, pessoal, é a reta final do concurso e é a sua vaga que está em jogo. Não vale a pena fazer de qualquer jeito e arriscar e provar. Então, clica no link que está aqui na descrição, assiste o vídeo referente a esse passo a passo do preenchimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, aí eu vou deixar o link desse passo a passo lá na bio. É só ir lá na bio, no meu perfil, arroba concurso.pmoficial. Vai lá na bio que eu vou deixar o link pra vocês. A pior coisa é você perder o concurso na reta final por um erro bobo no preenchimento do formular que dava pra você ter evitado. Então, vai lá, assiste o passo a passo, eu tenho certeza que vai te ajudar e vai dar tudo certo no final. E já aproveita que você ficou até aqui, se inscreve no canal, isso daí me ajuda pra caramba. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação e deixa o like no vídeo que aí você me ajuda. Beleza? Vejo você então no próximo vídeo lá do passo a passo referente ao preenchimento do formulário. Um grande abraço e até lá. Valeu! E aí Obrigado.